A vereadora Pamela Maia seguirá ocupando uma cadeira no Legislativo Municipal de Linhares a partir do ano que vem. Ela foi uma das duas mulheres eleitas para a Câmara neste ano. Meus eleitores podem esperar uma vereadora que vai estar cobrando, que vai estar exercendo seu cargo com excelência, continuar o nosso trabalho que a gente vinha fazendo e assim, eu tenho certeza que os eleitores vão poder estar ali no dia a dia comigo, meu gabinete sempre de portas abertas, como foi no outro mandato. Então assim, estou muito feliz, feliz mesmo por estar aqui, agradeço cada eleitor, cada voto de confiança, porque eu sei que não é fácil, principalmente para uma mulher, conquistar esse voto é bem mais difícil, a gente tem que trilhar um caminho bem maior. Eu acredito nessa Câmara, acredito que todos vão trabalhar sim pela população e podem contar comigo, independente de qual projeto de vereador, qual seja, estarei à disposição de estar lutando pela população que foi para isso que eu fui eleita. O que tiver dentro ali da prerrogativa do vereador, você pode ter certeza que nós vamos estar ali lutando para isso. Além de Pamela Maia, a Kelly Bonissenha também será vereadora a partir do ano que vem.